Muito boa tarde a todos, estamos aqui exatamente na residência de Sérgio Machado aqui, mais precisamente, mostrando o quintal mesmo é o jardim do quintal, as roupas estendidas no sol, ali no varal vocês deslumbraram a gente lavando essa roupa hoje aqui é o quintal de Sérgio Machado é a casa que ele recebeu de herança dos nossos pais a casa onde nós fomos criados só me mostrando como está organizado aqui, está tudo bacana, olha a pia tudo limpinho tem água aqui para amanhã, dava roupa quando for necessário amanhã, se não for amanhã depois produtos aqui de limpeza passarinho aqui, é jeito que pode, deve ser produzido de cativeiro, carne de mãe cavalete aqui, que foi deixado para os nossos pais mostrando aqui a mesa dele como está organizada a cozinha, geladeira o limóvel aqui mesinha de escritório aqui bacana a cozinha do sérgio o ar, o ar, o ar, o ar as águas, né se arrumar aqui vamos desligar agora que tem casa desligar agora que o ar, 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 o ar Aqui é o banheiro externo, banheiro para visitas, aqui ficam duas caixas d'água para não faltar água aqui que nosso pai fez com priorito do cobertinho Esse prédio aqui para pegar só para a água está sempre frio, então tudo está organizado, precisamos contar com a compreensão das pessoas que são infelizmente gananciosas Que não sabem ver a felicidade alheia, membros da família mesmo, mas está aqui o banheiro interno Vamos mostrar aqui o que nós conseguimos organizar aqui na casa de Sérgio Machado, aqui o nosso papai Aos 21 anos de idade, em 1945, quando voltava da Itália, linda e maravilhosos, a mulher, as pais, a graça, é Bom, aqui é uma das salas da residência de Sérgio Machado, algumas coisas para serem organizadas aí, tem esse móvel aqui bacana Aqui é um aparelho de Sérgio Machado, estante, seus discos, sua vitrola, que nós vamos mandar consertar para ouvir seus discos de veneno Aqui é um tarim, um pastel estrangeiro que pode, deve ser reproduzido e claro, em cartilheza Olha a janela aqui, uma vez, roupas que foram lavadas, nós ainda vamos guardá-las né Que a gente precisa ir assistir televisão, se quiser aqui de casa E outro quarto, outro cômodo, muita roupa aqui A cama aqui era de nossa mãe, tá quebrada né, tubular, mas nós já falamos com o nosso amigo Almi Nesse lado de semana, ele vem soldar aqui, consertar essa cama Muita roupa lavada aqui, que nós não usamos ainda Mais um móvel, isso é casa de Sérgio Machado né, casa que muita gente quer tomar e colocar até água e luz Mas não leva né, motivo pelo qual, nós estamos mostrando que nosso objetivo foi fazer o que nossos pais pedirem que nós fizéssemos Nós garantimos que se a gente ficasse com a sua casa, que ninguém mexesse com ele Que não deixássemos que ninguém tomasse a casa dele Nem a aposentadoria dele, que já estava na mão de outra pessoa Nem a herança dele, que já estava na mão de outra pessoa também Já disse que não entra a garança e nem a aposentadoria mais Dizer não é querer né, aliás, querer não é poder né Mas a voz de Deus, às vezes a espiritualidade positiva, existe uma coisa chamada justiça Justiça E a justiça está aí para que nós busquemos a mesma quando necessário for né Mais uma rede Fez uma chave assistir pela zona ali, mais uma coisa que fazia muito quando era criança E nós lembramos hoje né Aqui ó, o quarto do Sérgio Machado, a rede nova E essas coisinhas todas organizadas na sua cama Seus quadros, ele é muito religioso, muito católico Aqui Tudo, tudo nos trinques como se diz né Mas do Cristo Enfim O Sérginho Ele tinha vontade de deitar como ele fazia quando era criança aqui nessa área da casa dele Aí eu lembrei né Nós compramos uma rede nova para ele Tudo bom Sérginho? Eu lembrei, lavamos a rede que Passou 5 anos com essa rede ruim nessa rede sem ser lavada Só foi lavada quando a nossa mamãe era viva Nós lavamos a rede, até mostramos aí né E guardamos Aí eu olhando para cá, eu lembrei Liga para aquela rede que era do Sérginho Custinha Que é uma nova que ela pode ser colocada aqui na área como era colocada quando ele era criança Nós éramos crianças até já adultos morando aqui ainda né Rapazes né Adoracentes, rapazes Nós morávamos aqui E O Sérginho gostava muito de se deitar aqui Como também usou dos demais irmãos O Gerardo, o Gilberto, o Raimundo Aí o Sérginho era fãzão Aí o Sérginho pega aquela rede lá Que nós lavamos e guardamos Vamos ver se dá certo aqui deu Quer deitar aqui É Agora só falta nós andarmos Consertar essas cadeiras aqui que os nossos pais deixaram Por que elas tão feinhas assim? Porque esse macarrão aqui que a gente chama né O rapaz passava aqui e trocava Aqui mesmo A mamãe pagava o mesmo e ele Trocava tudo aqui e deixava tudo novo E ele passava a gente sem dinheiro Passamos 5 anos sem dinheiro né Aí os rapazes não passam mais não Porque não adianta que a gente não tem dinheiro E aí surgiu o dinheiro né A famosa esperança E Aqui o outro quarto Esse cômodo aqui Para que a casa seja machado O Canário belga Professor belga não É espanhol né De origem espanhola Canário doméstico de origem espanhola Mais precisamente das ilhas Canárias do norte Que pode e deve ser reproduzido em cativeiro Que pode e deve ser reproduzido em cativeiro Eita Canário prazer fôlego né É Então Esse aqui é mais um cômodo Aqui do quarto Sérgio Machado Tá aqui o Sérgio Machado aí ó Deitado aqui Tá feliz Sérgio? Feliz Graças a Deus Jesus Nossa Senhora Curtindo a ele aqui fazer Você imaginou um dia Armasso a ele aqui nessa área Fazeram muito tempo Fazeram antes que eu não Deitava aqui Curtindo aí o jardim né Tadeu Na frente tem o jardim frontal Esse aí o Machado aqui o jardim alterado O Sérgio é empresário aqui do ramo de É Picolé Solvetes né Temos aqui o Marujim Temos o Dindim Temos o gelinho O geladinho É Assim vive o Sérgio Então tá feliz Sérgio? Estou bem Sérgio Obrigado Nós Podemos fazer Nós fizemos né Nós podíamos fazer Nós fizemos Agora com relação a sua herança Eu não posso obrigar a pessoa que tá com seu cartão Com a sua senha e lhe entregá-la Lhe entregar E também A questão da sua aposentadoria Mas existe a justiça Então vamos buscar a justiça Pra Fazer com que você tenha seus direitos respeitados No mais Valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Tá aí O que nós podíamos fazer O que dependia de nós Nós fizemos Valeu Deus, valeu Jesus Valeu Sérgio Machado Valeu Afonso Agradecer o papai né rapaz E a mamãe que mesmo no plano espiritual Ainda mandaram a herança bacana pra gente né Agora eu pedi só que a pessoa que está né Com a sua Seu cartão E a sua senha Pra que você possa usufruir do dinheiro da sua herança Que lhe entregue de uma bolsa Não entregaram Aliás ela disse que não entregava hoje foi Eu disse que não entregava Que nem a tua aposentadoria também E cortou o meu almoço né Minha janta E não te dá a merenda né Só te dá almoço e janta né Pois é Pois é Te dá não Tira do teu dinheiro Então vamos pra justiça É o jeito né A justiça dos homens Com as bênçãos de Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra e de todo o universo Nosso Senhor Jesus Cristo A espiritualidade positiva de Nosso Senhor E tudo quanto tenha no céu e na terra de novo No mais valeu Deus, valeu Jesus Valeu Sérgio Machado Já vem pro canal Valeu